Um ótimo dia para você que nos acompanha pelas multiplataformas da Rede Todo Dia. A quarta-feira amanheceu com o céu parcialmente nublado e entradas de sol mais persistente. A tendência é para dia com maior predomínio de sol, com elevação das temperaturas, com período de céu nublado e temporais a partir da tarde. Além de descargas elétricas, há possibilidade de rajadas de vento. No entanto, o maior risco meteorológico é em relação ao volume de chuvas, podendo ter intensidades muito grandes. As temperaturas variam entre a mínima de 19 e a máxima de 30 graus. A quinta-feira segue com a mesma tendência meteorológica. Voltamos aos estúdios.